Bom dia professora, obrigado por aceitar o convite. Professora Cristina Persequido do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp E a gente vai conversar um pouco sobre esse momento agora dos Estados Unidos Tem uma transição de governo em andamento do presidente Barack Obama Para quem quer que seja o vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos Então a gente vai conversar um pouco sobre o legado que deixa o presidente Barack Obama Concentrando especialmente a atenção da conversa nas questões de segurança internacional E o presidente Obama foi eleito em 2008 com um discurso muito motivacional Com a ideia do Yes We Can E parte disso me parece que era muito... O Yes We Can era também nós podemos fazer diferente, fazer alguma coisa diferente Então, nesse sentido eu queria começar perguntando para a senhora Como a senhora avalia essa... Houve de fato uma diferença em relação ao governo Bush Sobretudo em relação aos temas militares E também se o presidente Obama deixa para o seu sucessor Uma herança menos maldita, uma herança bendita Que é frequentemente apontada pelos defensores do governo Obama Como um problema da administração Ele teria herdado um quadro muito ruim Ele deixa um quadro melhor para o seu sucessor? Bom dia, parabéns pela iniciativa de discutir o legado do governo Obama Esse é um legado muito controverso E que data realmente da eleição de 2008 Quando o Obama se colocou como um candidato diferente Mesmo sendo de um partido tradicional, partido democrata A ideia era dessa questão motivacional Como você mencionou, de mudar os Estados Unidos, de trazer uma coisa nova Qual que é o balanço que a gente pode fazer depois desses dois mandatos? Eu acho que em primeiro lugar, realmente o Obama trouxe uma coisa diferente Foi o primeiro presidente negro a chegar na Casa Branca Um alto cargo nos Estados Unidos, ou seja, o presidente do país Mas ao mesmo tempo, essa inovação não significou, por exemplo A diminuição do racismo no país Muito pelo contrário Nós continuamos tendo episódios de violência social Principalmente contra as minorias Então a gente vai ter esse balanço que é realmente contraditório No campo internacional, o que a gente pode observar? O que o governo Obama mudou com relação ao governo Bush Foi mais especificamente uma questão tática Se nós formos examinar em termos mais detalhistas Os documentos de segurança nacional E também as propostas de defesa e segurança O que a gente vai observar é que muda a forma como os Estados Unidos vão agir Não a maneira como eles encaram o mundo E como eles encaram o mundo? Eles encaram o mundo como uma nação hegemônica Que visa projetar poder e impor a sua vontade E manter a sua dominância em todas as regiões do sistema internacional Então isso, na prática, gente, não mudou O que muda é a tática, né? Ou seja, enquanto o governo Bush tinha uma posição agressiva O governo Obama vai ter uma posição mais conciliadora Ou seja, vamos falar em multilateralismo Defender a posição dos emergentes Mas na prática é sempre uma ação para preservar a hegemonia norte-americana Em termos de herança, o que isso nos lega? O Obama vai deixar para o seu sucessor Um país melhor do que o Bush filho levou para ele Isso é fato, né? Não exatamente, como eu disse, no campo social Ou seja, você continua tendo violência social Episódios racistas, xenófobos, né? A gente vai ver isso muito presente na eleição Na figura de alguns candidatos como o Donald Trump Mas economicamente o país hoje não está em recessão Ele é um país que cresce Existe talvez até um medo, né? De quem vai assumir possa levar a uma regressão desse quadro Mas efetivamente é um país melhor É um país com mais recursos econômicos Que tem conseguido bater de frente com os adversários emergentes Ou seja, até aquele discurso de conciliação É matizado por uma postura mais de contenção E um país que conseguiu se posicionar globalmente E trazer algumas medidas de efeito Como, por exemplo, a retomada de relações diplomáticas com Cuba Os problemas continuam, né? Então a gente tem uma lista aí Síria, Líbia, Estado Islâmico Mas a imagem que Obama passa é uma imagem positiva A senhora mencionou essa coisa de os Estados Unidos projetarem poder e influência em todas as regiões do globo E é curioso porque esse é justamente um ponto muito focado pelos críticos da gestão Obama Que, entre outras coisas, ele teria significado um retraimento do poder dos Estados Unidos E, sobretudo, no Oriente Médio Quer dizer, ele teria sido descuidado na relação com aliados tradicionais Sobretudo o Irã e a Arábia Saudita Ele teria demorado a agir em relação à Síria Estaria sendo leniente com o Irã Como a senhora avalia a atual posição dos Estados Unidos no Oriente Médio? A posição dos Estados Unidos no Oriente Médio hoje é uma posição menos sólida do que era, por exemplo, nos anos 70 e 80 E, novamente, é um legado contraditório Embora os críticos, principalmente os críticos conservadores, apontem uma política externa de fraqueza para essa região O que o governo Obama justifica é que é de paciência estratégica Isso a gente até pode discordar vendo o que está acontecendo naquele espaço Então, o que eu posso sintetizar para vocês é o seguinte Tirando esse ruído, né, que vai vir muito nas eleições Tanto do lado dos conservadores republicanos como do lado dos próprios democratas Essa presença dos Estados Unidos no Oriente Médio eu vejo como enfraquecida O único sucesso que eu destacaria é realmente o sucesso do acordo com o Irã O acordo nuclear, que trouxe uma estabilidade maior para essa questão da proliferação No Oriente Médio, mas a gente tem uma lista de fracassos muito maior A expansão do Estado Islâmico eu colocaria em primeiro lugar Nisso a gente relaciona com toda a questão síria, que é uma guerra civil interminável Não há uma perspectiva de solução E a própria desorganização do cenário líbio E a gente não pode esquecer da estagnação e do retrocesso representado no processo de paz Israel-Palestina Então realmente eu acho que fora a questão nuclear do Irã Todo o resto foi algo que o Obama jogou por baixo do tapete e chamou de paciência estratégica Se isso foi uma visão consciente, ou seja, uma tentativa dos Estados Unidos de criar uma nova ordem no Oriente Médio Que não deu certo ou um erro tático mesmo, a gente nunca vai saber Mas é fato que hoje é um país que tem menos controle sobre a região do que ele gostaria E em relação especificamente à Síria, talvez tenha sido uma das maiores críticas ao governo Obama Justamente porque em 2012 ele dá uma entrevista dizendo que existia uma linha vermelha Que era a utilização de armas químicas Comprovadamente o governo do Bashar al-Assad utiliza armas químicas E os Estados Unidos, na véspera da data desenhada para a intervenção, voltam atrás e não intervêm Então, para muita gente isso significou uma perda de credibilidade dos Estados Unidos Ele teria fortalecido o Estado Islâmico A senhora acha que ele foi leniente com a Síria, que foi uma posição acertada naquele momento? É, eu não diria leniente Eu acho que a questão Síria, ela envolve uma série de atores regionais e também extra-regionais Como a própria Rússia Como a própria Rússia Que dificultam uma solução mais imediata O que o governo Obama fez, na verdade, foi Primeiro, desestabilizar a Síria apoiando as forças de oposição contra o Bashar al-Assad Sem considerar, na verdade, de onde vinham essas forças de oposição Isso já foi um erro básico de segurança Por quê? Porque muitas dessas forças de oposição tinham relações com o Estado Islâmico Ou eram extremamente fracas e permitiram a expansão do Estado Islâmico na Síria Quando os Estados Unidos se perceberam dessa situação e viram o avanço do fundamentalismo islâmico na Síria Aí você tinha uma situação insolúvel Eles não podiam mais apoiar o governo Mas, ao mesmo tempo, aqueles que eles apoiavam na oposição estavam se votando contra os norte-americanos Então, de fato, eles perderam o controle da situação Essa questão de 2012, de intervir ou não intervir, foi justamente por conta da posição da Rússia A Rússia falou, olha, você não pode intervir, eu não vou apoiar essa intervenção Da maneira como vocês querem fazer E toda a credibilidade norte-americana do governo Obama, naquele momento, ela foi proga abaixo E aí, depois, a própria Rússia, a partir do BN 2014 e 2015 Começou a intervir mais pesadamente em termos militares na região Então, eu diria o seguinte, a situação da Síria é uma prova da fraqueza de todos os envolvidos Tanto o governo que permanece no poder, da oposição que não consegue tirar esse poder O Estado Islâmico se aproveitando da situação E Estados Unidos e Rússia reprisando, num país do Oriente Médio, uma espécie de guerra fria Mas, na verdade, ser uma proposta de construção de Estado Para pensar, poxa, o que vai ocupar o lugar do Estado Sírio? Como é que a gente vai reconstruir esse Estado? Então, eu não vejo solução no curto prazo E, a partir daí, também, o silêncio das Nações Unidas E a incapacidade das Nações Unidas de lidar, por exemplo, com a questão Da utilização das armas químicas, de você tentar um cessar-fogo Ou seja, é uma prova tanto do fracasso das relações estatais Quanto das relações multilaterais E a senhora mexeu numa questão da Rússia envolvida na Síria Em relação às relações dos Estados Unidos com a Rússia, talvez com a China também Como a senhora vê isso? Acho que o Obama foi hábil no jogo de grande potência, por assim dizer? Ah, então, eu acho que o Obama foi hábil no jogo das grandes potências Para preservar os interesses americanos Eu acho que a gente tem aqui dois marcos no governo Obama Na verdade, dois períodos Um primeiro período, que eu classificaria como um período de posição defensiva dos Estados Unidos Que vai de 2009 a 2011 Você tem uma postura norte-americana de conciliar com essas grandes potências Então, com a própria Rússia, com a China, com o Brasil, com os BRICS em geral A própria Índia trazendo para mais perto A estratégia de segurança nacional de 2010 chama esses países de novos centros de poder Fala da ascensão do sul Ou seja, uma postura defensiva querendo trazer esses países para perto Para conter-los Por que isso naquele momento? Porque os Estados Unidos estavam em uma posição de reconstrução de poder Principalmente de poder econômico Quando a gente chega no segundo período, que eu defino como de 2011 até agora Existe uma postura muito diferente do governo Obama Ele passa de uma tática de contenção De engajar para conter Para uma tática de pressionar para conter E aí você vai ter, no caso da Rússia Um incentivo à oposição ucraniana Uma pressão cada vez maior no governo Putin No caso da China também, discussões sobre o imperialismo Supostamente o imperialismo chinês na África, na América Latina Então você passa de uma postura defensiva Para uma postura ofensiva Eu diria para vocês que o marco é um discurso que o Obama fez em Westminster No qual ele alerta os emergentes de que haveria uma mudança na ordem mundial Que é importante, mas que não vai significar perda de controle hegemônico dos Estados Unidos É um discurso bastante duro Mas que sinaliza essa mudança de tática Então eu acho que ele foi hábil No sentido de preservar os interesses norte-americanos Com a Rússia, que é um país mais fraco E isso funciona um pouco melhor Realmente a Rússia, assim como o Brasil hoje É um país razoavelmente desestabilizado Ainda que a Rússia consiga manter a sua ordem interna A custa de um governo autoritário Não nos modos democráticos que a gente vê Mas novamente, a situação do Brasil é uma situação muito estranha Mas no caso da China, os Estados Unidos estão tendo um pouco maior de dificuldade Por quê? Porque a China é um país mais sólido E existe uma relação de interdependência econômica mais profunda Entre Estados Unidos e China Então não dá para você quebrar todas as cadeias e afundar a China Porque há o risco de você afundar junto também Algumas posições que o Obama tomou ao longo do governo Acho que sobretudo em relação à intervenção Ao uso do poder militar dos Estados Unidos Se afastam um pouco de algumas linhas mais tradicionais Inclusive do Partido Democrático Então a China citou, por exemplo, as intervenções O governo do presidente Bill Clinton Foi marcado por algumas intervenções Talvez a mais emblemática no curso Foi em 1999 E a intervenção na Líbia, em 2011 Foi fortemente respaldada pela Hillary Clinton Que então era secretária de Estado A senhora acha que a política do governo Obama Sinaliza de alguma forma uma doutrina Obama Por assim dizer Ou é um pouco excessivo falar disso Ele conseguiu construir linhas mais próprias de atuação? É, eu acho que o Obama construiu linhas próprias de atuação Dentro do quadro político-econômico que os Estados Unidos viviam Então eu acho que quando você assume um governo E você vem de duas intervenções maciças no Oriente Médio Que foi o caso do Afeganistão e do Iraque É muito difícil você convencer a população americana A fazer uma outra intervenção similar Então o que ele fez? Ele meio que adaptou isso Até eu acho que a gente poderia chamar de doutrina Obama Ele adaptou a sua agenda Para essa paciência estratégica Que é o termo que eles mesmos usam Para fazer intervenções mais rápidas Mais concentradas Mas também cada vez mais seletivas Então por isso a demora Intervir também no caso do Estado Islâmico A dificuldade em lidar com o caso da Síria Mas isso volta um pouco Àquilo que a gente estava conversando do Oriente Médio É uma política razoavelmente fracassada Eu acho que a doutrina Obama De novo A gente vai trabalhar naquela ideia do legado contraditório Para o Oriente Médio eu vejo como um fracasso Ou seja, uma desestruturação geral Do quadro geopolítico e geoeconômico da região Mas no que se refere às ameaças A hegemonia norte-americana Representadas pelos emergentes Foi uma tática muito bem sucedida Então eu acho que a gente tem que separar esses dois níveis O Obama ele foi Ele foi, está sendo ainda Até o final do mandato Um presidente muito esperto Em que sentido? Ele viu o que ele podia resolver Que é essa questão dos brigos A retomada das relações com Cuba O acordo nuclear com o Irã Ou seja, são questões grandes Que causam muito ruído Fazem bem na mídia Ainda que sejam criticadas Por alguns grupos mais conservadores Dentro dos Estados Unidos Mas são coisas marcantes Ele mostra que ele vai deixar um governo Para a história Só que ao mesmo tempo Ele também vai deixar para a história Um Oriente Médio desestruturado E sem os Estados Unidos É muito difícil você construir um Oriente Médio sólido Por quê? Porque eles próprios criaram essa desordem E a própria Nações Unidas não tem força E os outros atores também não Então eu acho que é isso Eu acho que são duas faces Uma face do sucesso E uma face do fracasso E trazendo um pouco agora mais para a questão doméstica Porque no momento Acho que o mundo todo está comprando com muita atenção Como sempre As eleições presidenciais nos Estados Unidos E esse ano a gente tem O virtual candidato do Partido Republicano Donald Trump Que é uma figura minimamente controversa Para manter em termos diplomáticos A senhora acha que uma postura mais branda Do presidente Obama De alguma forma teria Gerado um quadro interno Mais permeável Mais para a aceitação do discurso Tão conservador E até um pouco esquizofrênico Do Donald Trump Ou isso é mais um fenômeno doméstico Dos Estados Unidos Ah, eu acho que é um fenômeno doméstico Dos Estados Unidos Eu diria Particularmente Na minha análise Que os Estados Unidos Eles estão regredindo Tá Então Eu acho que Tanto o Trump Quanto a Hillary Eles representam Um retrocesso Porque se a gente for pensar O que o Obama Representou em 2008 Como a gente conversou no início Renovação Esperança Uma minoria chegando A Casa Branca Um processo de reconciliação nacional Na época eu costumei Chamar aquilo da América Real e Verdadeira Por quê? Porque a América hoje É um país multicultural Multirracial Um país que precisa aprender A conviver conjuntamente Então foi algo que realmente A gente tinha grande esperança Que as coisas fossem Ficar diferentes Quando você chega No ano passado E começa a ver o desenho Da eleição presidencial norte-americana A gente começa a ver Que realmente o Obama Ele representou Um momento na história Um recorte Mas que a sociedade Ainda vive uma guerra civil Se a gente for pensar Às vezes as pessoas Não gostam muito Que a gente use essa palavra Porque é um pouco forte Palavra não A expressão guerra civil Mas é isso que os Estados Unidos Vivem hoje Você tem um país Absolutamente dividido Entre forças progressistas Que foram as forças progressistas Que apoiaram o Obama em 2008 Até esperavam mais dele Que ele fizesse mais coisas Principalmente no campo da saúde Da educação Da própria sociabilidade interna Norte-americana E aí você tem um campo De forças retrógradas E todas essas forças retrógradas Elas fazem parte do sistema americano Que emergiu a partir de 94 Essas forças Ainda no século XX Elas foram se construindo dessa maneira E aí um pouco É culpa de todos nós Quando a gente Até você falou na pergunta A gente tem que ser um pouco diplomático Será que tem que ser? Eu acho que a gente tem que criticar Um pouco mais Quando o Donald Trump Fala certas coisas A própria Hillary A gente tem que questionar Tem que bater mais de frente Porque ele tem tido posições Extremamente xenófobas Racistas Agressivas E aí com mulheres também É uma coisa muito preocupante Então isso representa Essa face retrógrada dos Estados Unidos Que aí vem do Tea Party Vem de toda Assim 94 Isso chamava Para vocês terem uma ideia Contrato com a América Que era a ideia de você Tinha que fazer um novo contrato Com a América Para que ela fosse mais religiosa Tivesse mais valores Então isso foi crescendo Então a partir do momento Que você deixa crescer E não corta Quando alguém faz um comentário Desagradável Racista Que a gente sabe Que é fora da lei Respeito a direitos sociais Humanos Isso vai levando a uma escalada Então o que a gente está vendo hoje É essa escalada O Partido Republicano Produziu o Trump Eu não acho tão ruim Quanto o Partido Democrata Não ter uma alternativa melhor A Hillary Clinton É uma força do passado Então Poxa Será que não tinha uma pessoa Com a mesma personalidade do Obama Com a mesma visão do Obama Para sair Por que o Partido Se prendeu ao passado Isso pode ter um custo Para ele na eleição Porque no fundo A gente está vendo Duas forças Uma desconhecida Que é o Trump Mas ela é midiática Ela atrai É um showman E aí você tem a Hillary Que todo mundo conhece E a maior parte das pessoas Que conhece Não gosta Mesmo entre os democratas Então é algo Que preocupa Por que a gente sai do Obama Para esses dois agora Pensando nas possibilidades Talvez de política externa Acho que o Trump É um pouco mais difícil Talvez de entender O que ele faria Em termos de política externa A Hillary talvez nem tanto E acho que existe Pelo menos no Brasil Uma imagem um pouco Estereotipada De que é melhor Ter um presidente democrata Que um presidente republicano Que os democratas Talvez fossem menos propensos A guerra Como a gente já tinha comentado Um pouco antes A gente ficou pensar Em termos concretos Isso não necessariamente É verdade Na verdade A Hillary Sinaliza Que uma postura Mais intervencionista Talvez mais militarista Então A senhora enxerga Que existe a possibilidade De uma mudança Muito grande Na linha de atuação De política externa Se confirmando A vitória da Hillary Na eleição Ah, eu acho que a gente Já está antecipando As coisas aqui A gente tem que lembrar Que a Hillary Ainda vai enfrentar Uma convenção nacional Então É não Eu digo Se ela se confirmar A candidata E se eleger presidente Então Eu acho que no caso Da Hillary Vai ser mais uma tendência A continuidade Eu acho que Ela talvez Mantenha as grandes linhas Do governo Obama Mas como ela é uma Força retrógrada Eu tento concordar Com você em alguns aspectos Em quais Na possibilidade De uma intervenção Mais presente No sistema internacional Em que sentido A Hillary Ela faz parte De uma linha Do partido democrata Que a gente chama De pombas liberais Intervencionistas Então Elas são Pombas liberais Mas ao mesmo tempo Elas querem fazer O liberalismo A partir do intervencionismo Então Isso daí É algo que pode levar Os Estados Unidos A terem mais intervenções Tudo vai depender Também Da situação econômica E o Trump Eu acho que você Usou uma palavra Perfeita Quando a gente Começou a conversar É uma política Esquizofrênica Ele fala aquilo Que o público Quer ouvir Então Eu vou produzir Fone nos Estados Unidos Não vou produzir Mais na China Será que ele vai ser Tão intervencionista Quanto a Hillary Eu não sei O que a gente pode ter Como risco Seja com o governo Hillary Com o governo Trump É um governo De descontinuidade De quebra Então a Hillary Ela promete a continuidade Eu acho que em grande medida Principalmente na política interna Ela não vai quebrar isso Mas o problema É a agenda exterior Quais os grupos Democratas Intervencionistas Conservadores Que vão pressionar Para agir Vai ser o lobby Israelense Para quebrar De repente O acordo Com Irã Ou vai ser o lobby Da Arábia Saudita Também Para quebrar O acordo Com Irã Então é um Quebra-cabeça Muito mais complexo O Trump é essa incógnita Mas é uma incógnita Como você disse Esquizofrênica Muito obrigado Pela conversa Foi bastante esclarecedor E muito obrigado Obrigado a vocês E parabéns Pela iniciativa E vamos continuando Discutindo Estados Unidos Aí no mundo Obrigado